Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música A Assembleia Legislativa debateu em audiência pública no auditório Milton Figueiredo A Guarda Compartilhada e Alienação Parental Dois temas que representam hoje quase a metade dos processos que tramitam Nas varas da família e da infância e juventude em Mato Grosso Uma das palestrantes foi a doutora Jaqueline Chiruli Juíza autora do artigo que serviu de justificativa ao projeto desta nova lei Da Guarda Compartilhada É uma lei que veio para combater essa prática, para conter esses abusos E mudar o comportamento e a mentalidade dos casais que sofrem ruptura Não é o caso de Mato Grosso, mas nós temos estados que ainda resistem A forma como nós aplicamos O autor desta audiência pública foi o deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PR, Partido da República A Guarda Compartilhada não joga responsabilidade apenas nos ombros da mãe ou do pai A responsabilidade é conjunta Se o casamento não deu certo, se os pais se separaram, se divorciaram Existe um fruto dessa união, que é um filho Que é um parente próximo, por isso que é chamado até de grau parental E esse filho não pode pagar o fato da desunião de uma família Então daí se estabelece a guarda compartilhada Onde acabou o matrimônio, mas não acabam as responsabilidades do parentesco de um pai ou de uma mãe E a importância, deputado, dessa alienação parental? A alienação parental é uma patologia psíquica, né? É aquele ódio que o homem ou a mulher adquire do seu ex-companheiro ou da sua ex-companheira E provoca, promove uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça da criança Até que ela atinja o ódio do pai ou da mãe Então isso é abominável, não podemos aceitar que esse comportamento cresça no seio das nossas famílias E precisamos, através dessa legislação moderna, dar todas as garantias para que a criança Ainda em fase de formação, sob a tutela, sob a influência da mãe ou do pai Possa ser levado a odiar um ou outro em virtude de uma mágoa, de um ressentimento, de um relacionamento frustrado